Madrugada Fria com Armando Vitorino, pra você, cara é sucesso em Minas Gerais, tá explodindo para o Brasil inteiro, hein? Madrugada, não pode ficar vazia, se queria. Segura, Armando Vitorino, esse cantor é, ó, é show! Explodindo para o Brasil inteiro, Armando Vitorino, com essa música, Madrugada Fria. Explodindo para o Brasil inteiro, Armando Vitorino, com essa música, Madrugada Fria com Armando Vitorino, com essa música, Madrugada Fria com Armando Vitorino, com essa música, Madrugada Fria com Armando Vitorino. Não dá, hein? Não dá pra viver longe, você. Madrugada Fria, agora de madrugada, hein? E eu, Rock Saldanha, louco do apresentador, sofrendo por você, menina! Armando Vitorino, Madrugada Fria, é pra tocar nas rádios do Brasil. Desculpe, ó! Falando Vitorino, Vedinho! E eu. Estou. Quando fecho os olhos. Olhando. Olhando. Muito mais felizes. Os momentos mais felizes. Seu lado Se pintar Vai voltar pra mim, vai Não dá E você Não dá Madrugada fria Madrugada fria Cantor Armando Vitorino Sucesso